... com a sonora, com o rapaz, entrevista com o rapaz, com o gari que segurou a ex-mulher, a criança, a sogra. Mirela Lopes na linha. Tem o VT? Então coloque, então coloque a Mirela no ar. Coloca a Mirela no ar. Você já chegou, você queria só conversar ou já chegou com essa intenção? Não, não. Eu queria uma oportunidade de poder ter uma conversa mais aberta com ela. E aí, durante a conversa, foi chegando a isso? Não, foi assim, simplesmente pelo fato de eu nunca ter a oportunidade de conversar com ela, pelo fato da mãe estar sempre intervindo. E aí agora, o que é que você pensa? Agora espero, vou ter que responder as consequências do que eu fiz, os meus atos. Espero que ela se conscientize, se ela vê que ainda há uma possibilidade de a gente poder reverter o quadro, a situação, entregar nas mãos de Deus, né? Você espera o perdão dela? É, mas ela me perdoou. É... Foi eu mesmo que perdi o controle da situação. Você só queria conversar. E daí, de onde é que surgiu a ideia de você pegar uma faca, né? Ficou com um bebezinho, não que você tivesse ameaçado a bebê, se for com ela, o pessoal ficou assustado. Não, foi só pelo fato de uma intimidação. Só para intimidação? Só uma intimidação mesmo. Você trabalhava como garim, né? Isso. E aí você tinha que sair do emprego ou ainda estava trabalhando? Não, ainda estava trabalhando. Estava para entrar noutra empresa. Noutra empresa. Agora vai ficar mais difícil? É, infelizmente, né? O que é que você quer a partir de agora? Vai responder essa questão, né? Você pensa em reconstruir sua família? Com certeza, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Aos nossos olhos tudo é impossível. Talvez o meu desespero tenha sido esse motivo. Eu achar que eu não tinha condições de reverter o quadro. Você teve o respeito de volta, né? Respeito, com certeza. Você chegou a bater na sua esposa quando ela estava grávida? Cheguei. Por quê? Porque eu estava alcoolizado, eu não sou de bebê. Bebi, perdi a cabeça. Mas qual era o motivo, assim? Por que você fez isso? Além da questão de estar alcoolizado, tem um motivo? Não, não é motivo nenhum, porque ela nunca me deu. Vocês estavam juntos há um ano, né? É. Pouco tempo. Pouco tempo a gente se envolveu, fui morar junto. A gente é muito jovem, né? Se empolga muito. É difícil viver a dois, né? Mas a gente vai aprendendo com a vida. Olha, o cara muito bem articulado. O menino pode trabalhar de gari, não menosprezando os garis, mas é um cara que tem uma visão bem adiante. Sereno, tranquilo demais, um cara bem articulado e acredito que é aquilo novo, como ele falou. Foi morar junto com a menina já, muito empolgado e aí vem a paixão, a mãe interferindo e o cara faz essa besteira. Isso não significa que o cara seja uma má pessoa, tá? Vamos demistificar isso. O cara simplesmente, eu não vou falar não para dizer que eu estou puxando a salinha para o lado do cara, não sei nem quem é. Pela conversa do cara. Tudo bom, achou que a mãe não queria mais que ele se juntasse com a esposa, com a filha de dois meses. Aí ficou, aconteceu tudo isso. Mas não que seja um bandido, não é. Não é um bandido. É um pai de família novo que ficou desesperado quando não conseguiu se unir à sua companheira. Foi simplesmente isso. Eu vou embora.